Música Hoje nós vamos conhecer uma empresa do setor imobiliário situada em Poá. O nosso empresário de sucesso se chama Elias Martins. Nós percebemos que havia uma demanda muito grande de financiamento imobiliário e os nossos concorrentes não queriam trabalhar muito com isso, pensavam mais em imóveis à vista. Daí nós procuramos nos especializar no ano de 2006. Nós fomos a primeira imobiliária a ser correspondente bancário aqui na cidade e daí nós fomos atingindo metas e metas, batendo os nossos, realizando todos os sonhos das pessoas que vinham nos procurar. Muitas vezes as pessoas vinham procurar um imóvel para alugar e saíam daqui com a sua chave na mão. Muitas outras vezes as pessoas vinham aqui procurando uma casa, um sobrado, e às vezes elas não tinham condições de comprar, tinham condições de comprar um apartamento. E nós direcionávamos a ela o apartamento porque nós acreditamos que para uma grande caminhada você tem que começar com o primeiro passo. O seu objetivo é o de realizar sonhos, desejo que muitas pessoas possuem, o de ter a sua casa própria. E hoje já são mais de 18 anos de experiência no mercado imobiliário. E aqui a ideia inicial é ouvir a necessidade de cada cliente. O Márcio é um dos clientes desta empresa. Ele não tinha a visão que poderia comprar o seu imóvel e procurou o Elias há alguns anos atrás para alugar. Eu saí da minha casa, que eu morava na casa dos meus pais, saí no intuito de alugar uma casa, não de comprar uma casa. Foi no momento que eu conheci a H.S. Martins, que pôde me proporcionar para mim e para minha esposa poder comprar a casa, casa própria. Atuando neste mercado, nós percebemos que havia muita necessidade de imóveis com algumas características diferenciadas. Daí partimos para a construção também dos nossos próprios imóveis. No ano de 2004 começamos a construir e hoje nós já atendemos uma demanda boa de clientes, casais sem filhos, com filhos e pessoas solteiras, que hoje é muito comum no mercado. E com os nossos produtos, com produtos de qualidade, a gente procurou atender esse público também, que era de uma certa forma esquecido. na nossa região. E com isso a gente continuou no mercado firme, passando as crises, passando as dificuldades todas que o mercado brasileiro imobiliário tem atravessado. Esse atendimento personalizado só é possível com profissionais envolvidos com a necessidade do cliente. Como afirma o corretor Israel Araújo. O grande diferencial hoje da nossa empresa é entender a necessidade do cliente. A partir daí nós conseguimos fazer com que ele se sinta à vontade dentro da nossa empresa, podendo fazer uma negociação com segurança e tranquilidade. Empreender no nosso país não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Se você colocar o que nós temos como os três grandes pilares da nossa empresa, que é a família. Quando você pensa na família, pensa no bem-estar da família, não só da sua família, mas da família dos seus clientes, você consegue entender as necessidades dele como, por exemplo, um pai que precisa ter uma escola próximo da sua casa, porque a sua família mora bem longe. Então ele precisa ter todos esses equipamentos próximos para que ele possa ter uma boa qualidade de vida. O segundo pilar que nós temos é a fé, porque se você não acreditar que é possível acontecer alguma coisa, não vai acontecer. Então todos os dias, pela manhã, quando nós acordamos aqui na empresa, nós temos esse pilar, que é a fé. E o terceiro grande pilar é o amor ao próximo. Porque quando você ama o próximo, todo o seu trabalho é devoto a ele, e aí você consegue transmitir isso para o seu cliente, dando a ele confiança, tranquilidade nas suas negociações, porque você quer que ele faça algo bom, porque você o ama. Você sabe sim que você vai ser remunerado por aquilo, mas você sabe melhor que quando você encontrar com o seu cliente na rua, quando você encontrar com ele no supermercado, quando você encontrar com ele no banco, ele vai vir e ser grato a você por tudo aquilo que você prestou para ele. O empresário Elias é grato aos seus pais e a todos os familiares que o apoiaram. Sem eles, não seria possível, como ele mesmo afirma. Para o nosso futuro, a empresa tem projetos ousados. Nós queremos entregar os empreendimentos que são previstos para 2020 em 2019 e iniciar novos projetos também, porque acreditamos que nessa nova etapa do Brasil nós vamos sim vencer, nós vamos sim conquistar um caminho melhor, à medida que nós brasileiros passamos a acreditar que tudo é possível. Legenda Adriana Zanotto